Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui. Estamos aqui dentro do carro. Ali está a amiguinha da Sara, Lívia. BFF. Porque, gente, a gente conseguiu... Tomara, né? Espera, né? A gente conseguiu aqui uma vaga, principalmente. Uma vaga para botar o carro. E tudo indica que a gente vai entrar nesse restaurante aqui, gente. Porque vocês não estão vendo, mas é do Harry Potter? Eu não sei. Se você quer um restaurante temático... Vem aí qual... Tem cenário do Harry Potter. E tem de outras coisas também, né? Massas e... Massa, né? E a comida... Eu falei massas. E a comida, tudo indica que é bem legal, pessoal. Ai, não estou conseguindo. E agora? Como vai te escrever? Facinho? Facinho. Facinho. F-A-C-I-A-S. Nossa. Aí, gente, esse restaurante... Todo mundo... Parece que a João Pessoa toda quer estar nesse restaurante. Porque, gente, é fila direto. Fila, fila, fila. Se eu sei que a gente teve sorte, né? Florelô achou, né? Meu Deus! Eu tô tentando ver o Instagram aqui. A gente... Olha só, galera. Ai, eu vou filmar tudo pra vocês. Ele tem um tema de nuvens. Ai, não. Não, não. Não, não. Ele tem... E as comidas? Como é? De que? É hambúrguer. Umas coisas bem florentonas. Olha lá. E vou até agarrar pro kawaii. Ai, a gente fez um kawaii, gente. Sara... Pessoal. Sara e família, né? Sara e... É. Família, Sara de Araújo. Gente, a gente fez um kawaii. Sabe como é que fala? Kawaii. Kawaii. Eu sei que a gente fez isso. Vão lá nos seguir. É seguir, Rafa? Cara, me ligou. É isso? Segue a gente, é? Pra seguir? Segue nós no kawaii. Família, Sara de Araújo. É, bota aqui, viu? Editor. Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Correu aí, pessoal. A gente tá... Nossa, o Coelho... A gente vai entrar nessa também, ó. Coelho. Ganhamos mil reais. Tudo bem. Vai pra lá, Rafa. Vamos esperar. Ai, as meninas estão ali, é super ansiosa. Tão fazendo o que aí, hein? Oxi. Ela tá lá na mata, gente. Ah, pessoal, deixa que eu tá aqui, ó. Eloazinha não tá aqui, gente. Eloá não tá aqui porque ela hoje vai dormir na casa da vovó. Exatamente. Ai, papai. Ai, ela tá super feliz porque hoje ela vai dormir lá na casa da vovó, né? Ai, a gente veio do ensaio que vai ter um... Mais um novo clipe, né? Ai, a gente veio do ensaio porque amanhã a gente vai gravar, né, Rafa? Exatamente. Amanhã a gente vai gravar, gente. Amanhã é clipe. Ai, dá pra fazer isso? Então é isso, gente. Não se esqueça de deixar aqui o like, se inscreve no canal. Tô falando um monte de coisa, né? E me segue lá no Instagram dia a dia com a Amanda e eu vou gravar tudo aqui pra vocês, tá bom? Gente, a gente passou maior vergonha aqui. Rafa foi abrindo o restaurante, gente. Pelo amor de Deus. Não foi, Sarah? Não, Rafa, essa foi demais, hein? Eu achei que o Rafa ia fazer alguma vez, né? Ai, vou fazer um café aqui. Ai, agora a gente tá esperando aqui que ele chama o pessoal pra gente... Eu acho que... É, a gente vai estar esperando aqui, aí recebe uma mensagem e tal, essas coisas. Ai, vamos esperar um pouquinho agora. Uma hora depois... A gente entramos, pessoal. Olha só que lindo. Obrigada. Ai, isso aqui também tá lindo. Ai, que lindona. Gente, olha que lindo. Muito lindo. Olha, que lindo. Olha que lindo. Cuidado. Ai, que lindo. Gente, a gente vai estar entrando no... Olha, gente. É, do trem. Nossa! Olha gente Que massa Nossa pessoal, muito bonito Olha ali que lindo Olha Olha o que vocês querem E aí meninas, quer qual? Aquela da aliqueta da... Pronto, essa daqui Isso Certo Tá, obrigada Olha só Essa é a fênica Essa é a fênica Eu tenho certeza que vocês vão querer essa Eu acho que eu quero uma coca Eu achei que não disse que eu não ia querer aquilo Mas acho que eu pedi E de sobremesa a gente vai pedir Esse é o bolo do rádio Ah Esse bolo que vai achar que eu tô fazendo parabéns Eu acho que é muita coisa Eu vou pedir uma cerveja pra vocês O que? Ah Ah, sim Olha isso aqui E vocês vão tomar mais Sim, aí vão comer o que? Eu não tomo refrigerante mais Eu não tô entendendo nada Eu também não Eu quero tomar o que? É É É Calma, eu não tô entendendo Não É uva de dragão É uva de dragão Pega um look e sai fumaça pra eu ter a foto No canal Sim É 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 Eu tronoço E aí meninas Até agora nada Já escolheu, Rafael? Io assim já Também Nós temos umувí Eu também já Que só venha aqui Pou some da Samedorê Eu não preciso crise A Samedorê Eu quero um hambúrguer rosa. Eu também quero um hambúrguer rosa. É, bem legal. Gente, eu vou mandar um redato para você. Eu vou pedir uma cerveja não sei o que. Sem álcool, gente. É do Harry Potter, viu? Pelo amor de Deus. E que é do Harry Potter? Eu e Lívia, né Lívia? Lívia vai pegar o hambúrguer rosa. E eu vou pegar o hambúrguer bob. Que? Bob? Aí eu estou pensando em pegar uma copa. Hummm. E disso primeiro é pegar o bolo. Isso. Na foto é um bolinho. Na foto é um bolinho. Nossa, tem que ver. Bolo de gema? Eu acho que dá para vocês. Ah, esse aqui não. Ah, não. Esse aí para quem está completando um ano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, eu pedi. Então, não é sobre o mesmo. Não, mas está muito grande. É. Então, eu pedi esse delicioso do mesmo. Ai, vai, vai, vai daí. Meu Deus. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Oi, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Gente, chegou aqui, ó. Isso aqui é o que? Uma cerveja, né? Amanteigada. Amanteigada. Não tem nada de álcool. É um solvete. Que ela falou. E ai? Tem um gostinho? Meu Deus, tudo pra tomar. Tá cabelo, menino. Deixa eu botar aqui, ó, o... Ali eu tenho esse menino, ó. Será que elas vão gostar disso, ó? Ah, deixa eu botar aqui, garoto. Se você ligar a sua lanterna, olha que maravilhosa. Nossa, já. A nossa passada sabedoria. Legal, ó. Olha, olha que lindo. Ficou dois dedos. Nossa, gente. Aí não pode tomar sem canuda, e pode se apontar. Tá. Ó, tem que tomar com canuda. Vai, Liz, tô filmando. Olha, gente, que legal. Massa. Massa. Essa é a passada. É, Milão. Tem que botar aí, olha, como fica legal. Ai, que massa. Aí você pega o pano de, vá, desce no gelinho, por gentileza, viu? Agora, pessoal, elas estão tomando, olha só. Olha só. Tá em massa. Tá saindo fumaça. Né, Sainé? Tá saindo fumaça, Sainé? Tá, fumaça. Ah, tá fumaça, gente. Tem que tomar com canudo. É, só da italiana que tu gosta, né? Ah, é. É. Mexe com a esperminha. Mexe com a mais verde, mais rosa. É, é rosa também. Mexe com tudo. Olha, faz isso. É isso. Gente, chegou aqui o nosso hambúrguer. Peguei esse aqui, esse rosinha aqui, ó. Sirius, né? Papai tá gravando. Esse é o Lívio. E o de Sara é o pobre. O papai é preto. Tu escolheu esse preto, Rafa? É o do Sirius. É, é. Meu Deus, ele já foi rosa. Que tirosa, Lívio. A pissarinha tá ali, né, Sara? Comenta. Já deu uma mordida, mãe. Gente, eu peguei o jeito. Sério. Já tá ficando de noite, pessoal, ó. Aí eu vou comer agora. E aí? Dourchoso. Vou experimentar o meu aqui, ó. Já tá muito bom. Vamos lá, só pra esse aqui. Ai, olha como é que cheiro. Eita, que massa. Nossa, um chocolate dentro Olha só, aí derrete, pessoal Vai derreter, olha só Olha, gente Olha, massa Que legal, gente, olha só Ei, é de vocês dois, é? É de vocês dois? Que massa, ué Vai, Sarinha Olha, Sarinha, tua sobremesa Tem um morango? Que massa, tem um morango, pessoal, aqui Olha, Sara, segura Cuidar que deve estar quente Vai Deve estar quente, tá? Vai, vai, garrafa Não, deixa eu chegar Cheira um pulinho de sangue Vai O que? Pulinho de sangue Vai, mãe, espere, meia Deve estar quente Eu acho que está quente, tá? Vê, eu acho que aí é doce de leite E pelo cheiro Sobrio Primeiro E aí, senão? E aí, senão? E aí, bom? Legal, pessoal Isso aqui é o que, papai? É Olha Que flash, pô Pois é Tá cabelo Isso aqui é o que? E aí, pulinho Chegou o pulinho de sangue De sangue, pessoal E aí, meninas? Estão gostando dessa sobremesa? E aí? Eu ainda não bravo? E aí? Será que é bom, hein, gente? A Sara disse que é bom Não sei, ó Eu tô chorando Eu tô chorando Eu tô chorando Eu tô chorando É É Não, peraí, espera Eu vou gravar um vídeo Peraí Um vídeo, não uma foto Tá gravando um vídeo no vídeo Que legal Olha só isso aqui, gente Olha só, gente Olha só, gente E aí, tem agora Em agora, hein? Será que a gente vai conseguir Descer? Ai, o que que essa mulher quer? Ai, meu pai O que que você quer? Olha, ela tá olhando pra gente, olha E o papai já tá lá Ai, tá falando Ai, tá falando Ai, gente, vamos descer agora Vai, gente Deixa aí, gente Deixa aí Meu Deus Eu vou descer Cuidado Vamos descer aqui, ó, pessoal Ah, mamãe Que legal Ai, gente Olha só É só mais caro, assim, pra cima Ai, parece que eu tô tonta É mesmo Parece que fica tonta Eu tava meio mexendo Não tem problema, não vê se tá aí assim, gente. É verdade, Elívia. Tá vendo? É caindo, ó. O cara que moveu tem medo de passar. Tira a foto aí, é? Deixa eu tirar ela fora. Saí, pessoal, e foi muito legal. Foi incrível. Pois é, vocês gostaram, meninas. Cadê eu? Cara, tá tão escuro, olha aí. Gente, eu gostei que só. Gostei bastante, né? A comida é muito boa mesmo. Os hambúrgueres que a gente pediu. Se vocês forem vir aqui pra gente, eu recomendo chegar cedo. Porque a gente saiu agora de 6h30. Isso. E tá notado, pessoal. E já tem gente esperando ali, ó, pra pegar a nossa vaga, ó. Tá vendo? Hoje eu acho que ainda foi tranquilo, porque hoje é sexta-feira. A gente foi primeiro. Deixa eu mostrar aqui direitinho, ó, gente. Top. É isso aqui, ó. Mas aqui não é fácil assim, não. Não é fácil. Mas é muito bom. Muito bom mesmo. Maravilhoso. Muito bom. É muito bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal. E me segue lá no Instagram dia a dia com a Amanda. Um beijo. Deus abençoe. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto